Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão de volta ao canal CrisGamer. Voltamos, meus amigos, com o terceiro episódio da nossa nova série, a nossa saga, a nossa jornada aqui do York Football Club, né, meus amigos? Então, esse é o terceiro episódio. No episódio passado, tivemos os nossos primeiros jogos oficiais, fizemos a contratação do Uton, galera, e até o momento, só sabemos o que é perder, não fizemos sequer um golzinho e hoje vamos tentar mudar esse cenário, né, galera? Então, desde já, mais uma vez, agradeço o feedback bem positivo que a série vem tendo nesse início, né? Quero desejar que sejam todos bem-vindos quem é novo e está chegando aqui no canal pela primeira vez por essa série, né? Então, se você chegou por essa série, deixa aí o seu nome no campo de comentários que eu vou fazer questão de citá-lo aqui nos próximos episódios. Vocês estão vendo a manchete aí que no episódio passado estreamos na Copa e já fomos eliminados, né, galera? Então, hoje, com mudança no nosso time, tá? A gente vai aqui com o Uton, então, o nosso atacante sai como titular hoje. E, galera, vamos ter que ir atrás de um lateral no episódio de hoje, tá? Porque, realmente, jogar com o Bakker ali improvisado está complicado, tá? Ele é zagueiro e a gente não tem lateral direito, simplesmente não temos nenhum jogador da posição. Vamos começar o episódio aqui enfrentando o Brisbane, time que ainda não venceu no campeonato, galera. Ou seja, temos que tentar buscar a vitória, né? A gente está com alguns jogadores desgastados, porém, o nosso elenco é curto, então, vamos ter que jogar dessa forma mesmo, né? Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. O like, o comentário e o compartilhamento de vocês é fundamental, galera. No momento em que eu gravo aqui o episódio, não chegamos aos 6h100 ainda e espero que, quando esse episódio for postado, já tenha chegado e aí, se já tiver chegado, vamos lá, rumo aos 6h200, 6h500, rumo aos 7k, meus amigos. Então, sem mais delongas, bora lá. Vamos começar aqui, jogo fora de casa, jogo difícil e vamos pra cima deles. Vamos lá, então, meus amigos. Mais uma rodada da League Two. Vamos lá, vamos em busca do nosso primeiro gol, da nossa primeira vitória. E vamos ver se o nosso centro-avante vai estrear com o pé direito, né, galera? Então, até o momento, não tivemos a sensação de fazer um golzinho, nem de somar pontos no campeonato. A gente sabia que o campeonato ia ser difícil, né, pessoal? Mas vamos lá, é apenas o começo. Tá na hora da gente começar a mudar esse cenário, né? Então, colheira aí, ganha um novo companheiro. Rolou a bola, começou o jogo. E teve entrada dura ali. O juizão deu vermelho, meus amigos. Olha essa agressão do jogador do Grimsby. O jogo já começa e a gente fica com um jogador a mais, galera. É a oportunidade se desenhando aí pra gente. E vem o nosso Dai. Abre bola no Wade. Ele tá de volta aí depois de ter cumprido suspensão. Ele abriu, bola no Cooley. Olha o Uton passando. Vem o Uton. Vem nosso atacante. Já bateu e o goleiro já defendeu. A primeira chegada é nossa. E vem lá, vem o Weston. E que uniforme bonito, né, galera? Que uniforme bonito. Vamos lá. Olha a bola. O Baker roubou. O Cooley vai passar. Avança. Pode se desenhar um bom lance. Olha o nosso atacante. Vem o Uton. Procurou. Bola no Wade. Olha o Weston passando. Vem ali. É só fazer. Ele tentou. Meu Deus. Ele tentou dar o passe. Eu não creio nisso. Olha o Weston. Bola ali no meio. Na dividida. Acabou que deu certo. Cooley pediu. Recebeu. Puxou ali. Ele parou. Prendeu. Vem o Weston. Vai passar o Uton. Olha lá. Recebeu. Vem o nosso atacante. Ele tentou rolar em escanteio. Jogada ensaiada. Bola lá na segunda trave. Pra fora. Subiu, Wade. A bola saiu. A chegada de mais perigo. Nossa. Olha o Wade. Nossa. Passou muito perto essa bola. Tenta sair ali. Chama o Weston. Bom lance. Tabelinha dos dois ali. Vem bola. A bola ficou no Uton. Ele protegeu. Chamou o parque ali de novo. Vem bola. Vem o Weston. Ele tenta cruzar. Bala na segunda trave. Chegou a defesa. Vem bola. Ensaia ali uma pressão do nosso time. Olha a bola no parque. Tentou ali. Olha o passe. Olha o passe. Ele tentou achar. Tomazaga tirou. O inacreditável. Agora é pressão do nosso time. Vem o Bac. Avança. Vem o Wade. Protege. Vai na linha de fundo. Cruza pra fora. Olha a bola. Avançou. Vem ali o time deles. Um cruzamento totalmente esquisito. A bola ficou no Cooley. Ele protegeu. Conseguiu sair. Conseguiu sair. O Wade vai passar. Vai passar o Wade. Demorou demais o nosso time. Vem o Bac. Ele tem dificuldade ali. Jogando improvisado. Nossa. É o passe. A gente precisa de um lateral. Meus amigos. Precisamos. Vem bola agora. Vem o time deles. Vem o parque ali tentando desarmar. Não consegue. Avança. Olha lá o perigo. O nosso xerifão mostrou quem é que manda. O Weston abriu ali. Bola no U. O Uton. Chamou ele de novo. Vambora. Vambora. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Boa. Bola. 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 Vem o nosso atacante. Ele chama ali o Cooley. Dominou. E a zaga tirou. Cooley. Avançou. Isso. Roubou o nosso lateral. Mas ele perdeu a dividida. Perdeu a dividida. Vamos lá. Vem a marcação ali. Vem o nosso zagueirão. Passou lotado. Passou de novo. Olha o Clefão. Bateu. Tira a defesa. Que pressão agora. Vem nosso time. Tenta tirar a trava ali. Vamos lá. Cooley. O juiz apita no nosso contra-ataque. Meus amigos. Que joguinho. Jogo fraco tecnicamente. Por enquanto. Zero a zero. A gente não está conseguindo aproveitar. Um jogador a mais. Mas vamos lá. Vem o nosso zagueiro. Olha a bola perigana ali. Olha a batida. O Jeffrey pegou. Vamos lá. Vamos tirar essa bola daí. Vem nossa defesa. Para fora. Olha a bola. Avançou. Vem. Bom lance. Bom lance. Avança. Vem o nosso time ali. Protegeu o Uton. Abriu. Boa bola no Wade. Olha o Cooley. Olha o Cooley. Vamos lá. Ele vai tentar. Olha o gol. O goleiro defendeu. Como assim? Vamos lá. Jogadinha ensaiada ali. Com o Cooley. Ele puxa. Chama o Weston de novo. Com espaço ali. Ele pega bem de fora. Bateu. Pegou o goleiro. Olha a bola. Olha a bola. Avançou. Vem o Cooley. Olha lá. Roubou. Roubou. Vem o Wade. Vem o Wade. Tem o Weston lá dentro. Olha o cruzamento. Ficou no goleiro. O Weston pediu lá. Bola nele. Chamou ali pelo meio. Olha o nosso Uton. Fez o giro. Vem o nosso atacante. Ele protegeu. Avançou. Nossa. Mas veio dois em cima. Olha o Baker. Olha o Baker. Vacilou ali. Passou o time deles. Meu Deus. Essa bola desviou. Não sei como. Vai dar contra-ataque. Vem o Weston. Está passando ali o nosso atacante. Ficou impedido. Demorou o Weston. Acabou que deu certo. Está passando o Wade. Avança. Vem bola. A zaga chegou primeiro. Vamos pressionar aí. Vamos pressionar o goleiro. Sai no chutão. O jogo é fraquíssimo tecnicamente. A gente vai tentando do jeito que dá. Vem o Collier buscar o jogo ali. Vem nos canhotinhos. Avança. Está passando o Uton. Bola nele. Mas está impedido. Boa bola. Domina o Uton. Parou. Prendeu. Vem o Collier ali. Ele perde a passagem do Wade. Conseguiu passar. Olha o Barker passando. Vem o nosso lateral. Nossa. Que dificuldade ali do nosso zagueirão. Nossa. Ele erra o passe. Meu Deus. E agora deixou o espaço aberto. Realmente precisamos de um lateral. E o Barker agora. Não tem fôlego para voltar. Vem o Grisby. Tira daí o Liss. Conseguiu afastar. Olha a bola. Avança. Vem o Park. Olha lá. Vai passando contra-ataque. Ai. Nossa. Que pecado. Bola aérea ali. Ganhou o nosso time. Sai jogando ali. Tenta sair. Mas não consegue. Vem o Hunt. Tirou essa bola. Bola sobra ali com eles ainda. Vem o Grisby. Não. Que defesa foi essa do nosso Collier. Vem o Collier. Segurou. Prendeu. Está passando o Uton. Na hora de lançar. Foi desarmando. Olha lá. O Barker antecipou. Conseguiu sair. Vem o Wade. Olha o contra-ataque. Vai ser bola nele. Lançado o Wade. Nossa. Ele ganhou a dividida. Ganhou a dividida. Protegeu o Wade. Olha a bola no Uton. Procurou. Ajeitou. Meu Deus do céu. O que foi isso? Meus amigos chutou. Chutou o chão o nosso atacante. Olha o Duff. Ganhou a dividida. Sai jogando. Bola no Wade. Vem o Wade. Tentando ali pelo lado. Tabelou com Collier. É agora, hein? É agora. É agora o Nunca. Ele protege. Vai pelo meio. E fica sem ela. Meu Deus. O Parque recupera essa bola. Vamos, vamos. Vem o Uton. Procurou. Protegeu ali. Chamou o Weston. E o juiz acaba com a gente atacando. Meus amigos. Como assim? A gente iria para um ataque promissor. O juiz acaba o jogo. É, galera. Está complicado a nossa vida, pessoal. Precisamos de um lateral. Não tem como. Jogar com o nosso zagueirão Bacher ali. Meus amigos. Ele está com uma dificuldade absurda ali pelo lado. Vamos ter que ir atrás de um lateral, galera. E é mais um jogo em que a gente não vence e nem faz gol no jogo. Lamentável. É, galera. E o jogo equilibrado, né? A gente foi até melhor porque tivemos mais posse. Criamos mais chances. Trocamos mais passes. Mas falta qualidade, né? Meus amigos. Falta qualidade. Infelizmente. Zero a zero no placar. Até o momento não sentimos o sabor de fazer um golzinho ainda na era profissional. É, galera. Somamos o nosso primeiro pontinho no campeonato. Mas não foi a estreia dos sonhos do nosso Uton, né, galera? Então a gente esperava um pouquinho mais dele. Mas é início ainda, né, pessoal? Primeiro jogo apenas. E o nosso querido Notscout já começa aí disparando, né? E eles venceram o Mansfield ali no clássico, né, galera? Então, pessoal. Olha só. O nosso time, realmente. O Bacher ali, ele é zagueiro e está improvisado, né, pessoal? Então, o nosso treinador já entrou aqui em contato com os laterais que a gente estava de olho. Então nós temos aqui o Conor, né? Jogador do Trummer. O Dabo, jogador do Forest Green. Jogador muito físico aqui, né, galera? Mas o cara que a gente vai tentar ir atrás aqui é o Houghton, tá? Um lateral bem interessante. Ele é um ala. Então ele poderia fazer uma boa dobradinha ali com o Wade, né? E vocês percebem aí que ele é um jogador de muito físico, muita velocidade. É tudo que a gente não tem no momento, né? E um cara de 24 anos com margem aí para evoluir. Então vamos lá. Vamos negociar aqui com o Gillingham e ver se a gente consegue fechar essa negociação. Vamos lá, né, galera? Vamos oferecer aqui 880 mil libras, que é o valor abaixo. Mais uma cláusula de venda ali para o Gillingham, né? E olha só, eles querem o nosso Dyer. Aí não, né, galera? Aí não. Eles têm interesse em um meio campo, mas o nosso elenco é muito curto, né, galera? O único meio campo que a gente poderia abrir mão aqui é o nosso garoto Smart, né? Ele a gente até poderia negociar, porque ele não é um jogador que a gente utiliza tanto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos oferecer aqui 600 mil libras, mais o nosso garoto, então, ver se eles topam, né? É, e eles não querem, né? 970. Vamos oferecer 895, então. Temos que juntar cada centavo aqui, né, galera? 895. É, 970 aí fica puxado, hein, galera? 970. Então tá, vamos oferecer o valor de mercado dele aqui. 925 mil libras. E negócio fechado. Tá aí, galera. Negociação complicada. Cada libra aqui pra gente é fundamental a gente economizar, né? Então a gente pode trazer um lateral que a gente tá precisando, né, meus amigos? Então vamos lá. Vamos negociar o contrato dele. E vamos lá então, né, pessoal? Negociar o contrato aqui com o nosso lateral inglês, Hutton, né? Ele vem pra ser importante no nosso time, até porque ele vai vir pra ser titular, né, pessoal? Então o jogador jovem contrata aqui de 4 temporadas. Com a nossa equipe, né? A gente não quer cláusula de rescisão. E vamos dar um aumentozinho ali pra ele com a ajuda da Puma, né? Então 5 mil libras aqui de salário, mais uma bonificação de 500 mil pela assinatura. Eu acho que tá de bom tamanho, né? Salário aqui dentro do padrão do nosso time. E let's go, meus amigos! Vamos dar as boas-vindas ao Hutton. Temos um novo lateral direito. E era mais do que necessário, né, pessoal? Era questão de urgência a gente conseguir um lateral direito aqui. Então o negócio tá fechado. Ele já vai chegar. E o nosso próximo jogo, coincidentemente, é justamente contra o Gillingham, né, galera? Então já demos um duro golpe ali no Gillingham. A gente traz o lateral deles e ele pode estrear justamente contra a sua ex-equipe, né, galera? Então acho que foi uma boa contratação, né? Um jogador de muita explosão física, muita velocidade. É o que a gente precisa aqui nessa formação, né, galera? Que os jogadores de lado são importantes. Tanto o Wade ali, quanto o lateral direito, né? Então ele recebe a camisa 2 aí. A gente não tem o camisa 2. Oficialmente apresentado, temos um novo lateral. Espero que ele nos ajude bastante, né, galera? Então, negociação concluída aí. Ele chega vindo do Gillingham pelo 925 mil libras, né? Um bom valor aqui pra gente. Avaliação boa, né? Avaliação B tá ótima aí. Gostei, galera. Bom jogador aqui pra gente. E tá aí, né, meus amigos? Oficialmente apresentado, o Hutton já chegou, já foi inscrito na League 2 e já pode fazer a sua estreia, né, galera? Sensacional. Então ele já pode estrear justamente contra o seu ex-equipe. Comentem aí se vocês gostaram. Eu acho que é um jogador bem interessante aqui pros nossos padrões, né, galera? E pode nos ajudar bastante aqui, visto que a gente não tinha um lateral no elenco, né, galera? Então ele chega pra jogar. E vamos lá, meus amigos. Já chegamos aqui no nosso próximo jogo. Vamos ver se a gente consegue desencantar, fazer um golzinho, buscar uma vitória, né, pessoal? E o Hutton já chegou, foi apresentado, treinou e já vai pro jogo. Já pode fazer a lei do ex, né, galera? Então, com essa novidade na nossa escalação, o restante do time é o mesmo. Bora lá. Voltamos aqui pra nossa casa, né? Voltamos pra York pra jogar em casa diante do Gillingham. Então, bora pra cima deles. E vamos lá, galera. Voltamos aqui pra casa com destaque para Remyon Hutton. Vai estrear com a nossa camisa contra o seu ex-clube. E vamos torcer pra ele estrear bem, né, pessoal? Vamos em busca do nosso primeiro gol ainda na competição. Em busca da nossa primeira vitória. Então, vamos lá. Jogo aí com bastante chuva. Vamos pra cima deles. Vem ali o nosso Latera. Bem, já chegou ali. Boa antecipação. É outra coisa jogar com o jogador da posição, né? Sai jogando bem aí o nosso time. E ele já tenta. É um jogador que tem boa velocidade. Já chamou o Wade ali. Chamou o Collier. Olha lá. Pode dar boa tabela. Ele tentou bola na frente. A zaga tira. Olha lá. Lá vem ali pela direita. Vem chegando bem o Hutton. Travou. Ganhou duas vezes. Muito bem por enquanto. Olha o Collier. Avançou. Errou o passe. Errou o passe. Passe perigoso. Vamos lá. Travou o Daia na dividida. Uma dividida, duas. Ficou com a gente. Vem o Hutton. Ele é forte fisicamente. Ganhou mais uma dividida ali. Na raça. Avançou. Olha o Wade. Tocou de prima. Olha o maior artilheiro do clube lá dentro. Gol do Iorque Futebol Clube. Com direito ao sino da Catedral. Tocando. Demorou. Demorou. Mas saiu o primeiro gol do nosso time na competição. E tinha que ser do maior artilheiro da história do clube. Ele marca o primeiro gol na era profissional. O primeiro gol na quarta divisão. O gol de número 51 com a camisa do Iorque Futebol Clube. 51º gol dele com essa camisa. O primeiro gol na era profissional. Será que ele vai chegar no centésimo, hein, galera? Então vamos contando aí. 51 gols de Culler com a nossa camisa. A gente sai na frente. 1x0. Que belo gol. Tenta aí chegar agora. A gente vai voltando ali na marcação. Volta. Vem a dobra ali. Tenta chegar. Passou de 2. Vem a marcação e a bola só fica ali no Gilehan. E o nosso time não consegue afastar a bola. Impressionante. É gol do Gilehan. Gol do Gilehan. Impressionante. Como que a gente não conseguiu tirar essa bola. Meus amigos. Meus amigos. Inacreditável. Olha o passe enfiado. Chegou primeiro que o Duffy. Nem deu para comemorar direito. E o Gilehan já empatou o jogo. 1x1. Olha a dividida. Ficou ali. Ficou com o parque. Conseguiu segurar. Sai jogando. Vem o Winston. Ele puxa ali pela canhotinha. Esperou a passagem. Tabelinha. Veio o Uton. Parou. Prendeu. Ele vai tentar lançar. O lançamento não ficou bom. Quase que deu para recuperar. Olha a bola. Chega o Gilehan. O juiz dá pênalti. O juiz marca pênalti. O Duffy chegou. Vamos ver se foi pênalti mesmo. Ai, ai, ai. Galera. Ele chegou meio atrasado. Mais um pênalti meio Mandrake. Um pênalti meio Mandrake. E o Gilehan pode virar o jogo. Impressionante. Vamos lá. Vamos contar com o nosso goleirão. Vamos, Jeffrey. Defende. Zola o Wade. Defendeu o nosso goleiro. Agora tem que segurar o juiz de falta. A torcida foi a loucura com a defesa do nosso goleirão. Toca a bola aí. Finalzinho de primeiro tempo. Arranja. Tenta chegar o nosso time novamente. Vem o Winston. Ele abriu ali no Coole. Opa. Falta dura. Falta dura e vem cartão. E é o Winston, galera. O cara das bolas paradas. Ele pediu. Bateu. Nossa. A bola carimbou na defesa. Dei bola ali. Rolada. Vem o nosso time. Vem o Liz. Cruzou. Desviou. Sobrou nele. Pegou o Morris. Olha a bola sobrando ali com o Wade. Puxou. Chamou o Coole. Vai tentar lançar. Nossa. A bola travou ali. Desviou. Nossa. E errou. Errou. Passa ali o nosso meia. Vem o Winston. Tenta voltar. Recuperar. Olha o Liz. Pode apitar aí, juizão. Vem o nosso latera. Chegou atrasado. Ai, ai, ai. Ai, juizão. Juizão. Juiz. Está de expul... Ah, não. Está de brincadeira. Está de brincadeira, galera. Não era para expulsão, não. Bola na lateral. Está de brincadeira. Vamos lá. Bola aérea aí para o Gillingham. Ficou no nosso goleiro. Meus amigos. A gente vai jogar o segundo tempo todo com um a menos. É, galera. E a gente muda. Vai entrar o nosso zagueirão aqui, Chadwick, para cobrir a lado esquerdo. O Burt entra no meio campo. O Cooley vai voltar um pouco mais. Recuado aqui. E a gente vai ficar só com o Hutton lá na frente. Vamos lá, né? Vamos segurar esse placar. Bola com o Gillingham. Agora com um a mais. Eles podem tentar aproveitar. E a nossa arma vai ter que ser o contra-ataque. Vem o Hutton. Olha o Hutton. Ele tem velocidade. Vai tentar lançar lá no Cooley. Bom lançamento. Mas o goleiro saiu. Vem o Gillingham. Vem o nosso garoto. Roubou a bola. Vem o Weston. Olha o Hutton. Tabelinha pode pintar ali. Cooley. Nossa. Bonito demais. Deixou a marcação. Deixou a marcação. Vem o Parque. Pode bater. Pro gol. Do nosso volantão. A Catedral anuncia que tem gol do York na cidade. O parque se mandou, meus amigos. Uma jogadaça do colher no meio. Ele falou. Vou mandar o sapato daqui. Mandou a bomba. O goleirão não conseguiu pegar. Heroicamente a gente faz dois a um no jogo. Agora tem que segurar, hein? Agora tem que segurar essa vantagem. Dois a um. Vem o Roto. Bem na antecipação. Bem na antecipação. Sai jogando aí o nosso time. Agora é só sair na boa. Olha lá o colher passando. Abriu. Recebeu com liberdade ali pelo lado direito. Ele vai tentar achar o Hutton lá dentro. Cruzou. Ficou fechada demais. Olha a aérea. É vencida ali. Vai para a disputa. O Cullier fica para o Gillingham. Vem o nosso meio campista. Olha o nosso garoto. Olha o parque. O time luta muito. É o time de guerreiros. E ficou sentindo ali o jogador do Gillingham. Vamos lá. Em bola. Ai, ai, ai. Vem o Clark ali. Vai o Hutton na cobertura. Ele chega ali para tentar tirar essa bola. Vem o time deles. Recua. Passou o nosso zagueiro. Ai, ai, ai. Olha o perigo. Olha o perigo. O Jeffrey. Vambora, vambora. Vem o Weston. Avançou. Tenta sair aí na tabela o nosso time. Olha o Weston. Olha o nosso zagueiro se mandando ali pela esquerda. Ele abriu o bolo no Hutton. Bonito demais. Escorou. Recebeu. Dominou. Ajeitou. Para matar o jogo. Meu Deus. O gol que ele perdeu. Como assim? Fez tudo certo e mandou a bola na arquibancada. Impressionante. Vem o time do Gillian. Chegou. Olha o Park. A bola ficou ali. Desviou no Duff. Passou. Meu Deus. Olha a bola. O nosso colheiro pega. Isola de qualquer jeito. Bola para o mato que o jogo é de campeonato. Olha lá o Hutton. Nossa. Quase que ele roubou. Passou direto. Olha o Park fazendo um jogaço. Mas ele deu passe nas costas ali. Olha o Park. Olha o Park roubou. Olha o Park roubou. O nosso volante. Vai passar o Hutton. Ele meteu. Vem o Hutton. Dominou. Puxou. Bateu. O goleiro pega. Incrível. Vai lá. A bola sobrou mais uma vez ali para a gente. É jogo pegado. O Weston faz a falta. O juiz dá vantagem. O Park jogando muita bola. Vem ali e volta o nosso time. Está acabando. Falta pouco. Falta pouco para que a gente consiga a primeira vitória. Fica a bola no Jeffrey. Olha a bola. Olha lá. Chegou o Gillian. Travou. Travou. Tira o Hart. Tirou. E lançou no Kooley. Ah, dividido. Ele perdeu. Tentou o garoto. Não conseguiu. Vem o Hutton ali na marcação. Olha o cruzamento. Meu Deus. O Jeffrey salvou. Vamos lá. É pressão do Gillian. Bola aérea. Vamos tirar essa bola daí. Sobra da bola. Meu Deus. Tira daí. Tira daí, time. Vem o Hutton. Ai, ai, ai. E para fora. Incrível. Chutão lá para frente. Bola no Hutton. Ele não domina. Não fez um bom jogo novamente. Vem o Gillian. Último lance. O jogo vai acabar. Fechando as marcações aí o nosso time. Olha o Hutton. Bem no desarme. Chutão para frente. Ganhou a cabeçada. Vem o Kooley. Vai na disputa. Vai na garra. O time é o time de guerreiros. Olha o Kooley. Ganhou uma, duas, três vezes. Virou futebol americano. Virou rugby. Acabou o jogo. Meus amigos. O Kooley baixando ali lutando, disputando contra os zagueiros. Galera, não tinha forma melhor da gente ganhar o nosso primeiro jogo. Meus amigos, virou UFC na reta final. Mas a gente consegue a primeira vitória da história do clube. Os nossos apaixonados aí pelo clube comemoram o York Futebol Clube. Pela primeira vez na sua história na era profissional. Consegue arrancar uma vitória. Galera, que jogo emocionante, hein? Que jogo emocionante. A gente passou um certo sufoco ali. O Gillian teve mais após. Finalizou mais. Chegou mais vezes. Mas o Kooley, além dele fazer o nosso gol, vamos ter que rever o primeiro gol. A gente não esquece. E aí, tá, galera? Uma estatística, tá? Que a gente vai acompanhar juntos aqui. O Kooley tem 50 gols, né? Ele tinha 50 gols com a nossa camisa. Todos os gols feitos da nona até a quinta divisão. E agora ele marca o gol de número 51. Ou seja, nossa meta vai ser tentar chegar nos 100 gols com ele, né? Será que a gente vai conseguir? Ele fez o nosso primeiro golzinho. Veio a nossa primeira vitória. Sensacional. E vamos lá pra nossa entrevista, né, galera? É uma entrevista histórica, né? Depois da nossa primeira vitória. E aí eles falam, né? Que o Hutton chegou, treinou, estreou e já fez uma grande estreia. E aí a gente fala, né? Que a gente sabe da capacidade do jogador, né? Ele é bom, vai chegar aqui, vai nos ajudar bastante. Já fez uma boa estreia. E aí eles perguntam qual que foi a sensação dessa vitória. A gente vai falar que a sensação foi a melhor possível, né? A gente foi bem ali dentro do que era possível. Mantivemos a luta, a dedicação que nunca pode faltar, né, galera? E veio a nossa vitória lutando bastante ali. A primeira vitória. E tinha que vir assim, né? Dentro de casa com o apoio da nossa torcida, né? E aí a gente fala aqui, né? Que a gente sabe que a gente vai ter uma caminhada longa, difícil. Que vai ser complicado. Mas a gente vai se entregar bastante pra manter a melhor posição possível. É, galera. E o nosso volantão parque em destaque aí nas manchetes. Porque o gol dele foi espetacular, né? Foi uma baita jogada do Cullier. Ele foi arrancando, arrancando. Meteu o fuzilamento pro gol. E agora a gente tem que ver a classificação, né? Agora que a gente tem uma vitóriazinha pra computar na tabela. Nós fomos aqui a quatro pontos. E vamos enfrentar agora o Salford, né, galera? O Salford tá lá em cima. O Salford tem seis pontos. Porém, eles só ganharam um jogo. Olha só, galera. Mas o detalhe do Salford, hein? O Salford tá invicto. Tudo bem que eles empataram três. Porém, ainda não perderam. Ou seja, é um jogo que vai ser bem complicado pra gente. E a gente tem que estar bem preparado pra essa partida. Vamos lá, galera. O time do Salford aí tem alguns jogadores interessantes, né? O Watt ali é um bom volante. O Kers é um bom goleiro, né? Então, eles têm alguns jogadores aqui interessantes. Lembrando que esse Salford, ele é comandado ali por ex-jogadores do Manchester United, né? Então, os acionistas do clube. David Beckham e Ryan Giggs, por exemplo, são acionistas do clube. E aí, como o principal uniforme deles é vermelho, né, galera? Vamos jogar de branco novamente, né? Dá pra jogar de roxo, né? Vamos jogar de roxo mesmo. O uniforme deles é bem bonito também, né? Vermelho e branco ali, bem legal. E vamos lá. Vamos ter aqui o desfalque do nosso lateral esquerdo, né, galera? É uma outra carência. Nós não temos outro lateral esquerdo no elenco. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o nosso zagueiro Chave de Vick aqui, né? Ele que entrou, cobriu bem. Não é o ideal, mas é o que tem pra hoje, né, galera? Então, o restante do time é o mesmo. Vamos lá, meus amigos. Mais um jogo fora de casa pra gente. E será que a gente consegue a segunda vitória? Vamos tentar, né? Então, bora pra cima do Salford. Vamos lá, meus amigos. Mais uma rodada da League Two. A quarta divisão inglesa chegando aí na tela. E vamos visitar aqui o Salford. Vai ser um adversário complicado, né? Eles ainda não perderam na competição, né, pessoal? Então, só por isso, já é um desafio bem complicado. E o uniforme deles também é bem bonito, né, galera? Bonito demais esse uniforme do Salford. Gostei bastante aqui. E vamos lá, né, meus amigos? Dá saída aí o nosso culieiro. Agora a gente mais motivado depois de ter conseguido a primeira vitória. Vamos lá. Meteu a bola nas costas do Weston, mas ele conseguiu. Ajeita, para, prende, tenta fazer o giro. Ele cruza bem, cruzou com efeito. A bola desviou. Vai lá na dividida. Ficou pro goleiro. Fica pela esquerda. Vem o Salford. Vamos tirar essa bola. Isso. Boa, boa. Avança. Vem o Wade. Vem o Wade. Ele é bom no contra-ataque. Puxa, para. Chama o culieiro ali. Avança. Vem o Uton. Ele protege ali. Tá passando o culieiro. Olha o Wade passando. Boa bola, boa bola. Esse desenho um bolanço. Olha o culieiro. Avança. Que bola espetacular no Weston. Ele dominou. Rolou. Vem o U. Na hora de bater. A zaga travou. Olha o Wade. Olha o Hilton passando. Nosso lateral começa muito bem a jornada aqui. Opa, pegou na mão. É falta boa pra gente. Parado o jogo. Falta marcada. É, galera. Falta boa pra tentar cruzar lá na segunda trave. Ou pra tentar arriscar aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar surpreender o goleirão. Vamos tentar mandar essa bola pro gol. E foi gol. E foi gol do Weston. É gol do York. Meus amigos. Olha o que fez o Weston. Ele bateu. Um efeito fora do comum. A bola foi na gaveta. O goleirão não esperava. E tinha jogador nosso dentro do gol. Olha o Weston aí, meus amigos. Ele é o cara, galera. Ele é o nosso camisa 10. Ele é o cara das bolas paradas. Ele tentou surpreender o goleiro e conseguiu. A gente faz um a zero. Sensacional. Olha a bola. Já vem chegando o Salfo. Tentando ali buscar o gol de empate logo na sequência. Bola ali no Wade. Ele volta pra tentar ajudar. Avança. Fecha bem ali. Vem o Watch. Vem o Odio. Olha isso. Apertou. Apertou. E conseguiu roubar o nosso atacante. Conseguiu roubar. Ele se manda. Ele se manda. Ele é forte ali. Protegeu. Opa. Foi falta juiz. Ele manda a bomba. Que isso? Que golaço foi esse? Gol do Tone. E que gol de placa foi esse, meus amigos. Ele roubou a bola. Sofreu a falta. Mandou um foguetasso pro gol. O goleirão nem viu onde essa bola entrou. O gol mais bonito da temporada. Um gol antológico sai. O York faz 2x0 surpreendendo nesse início de jogo. Que gol espetacular. Venduff tenta jogar ali. Bola no parque. Ele vai jogar a bola. Desviou ali. Foi falta em juizão. Foi falta e a falta é nossa. A falta é nossa. É mais uma falta pro Weston. E é o cara das bolas paradas, galera. Agora vamos tentar meter de trivela. Vamos lá. Vem ele. Vai tentar bater pro gol. Olha isso. Olha que defesa do goleirão foi essa. Meu Deus do céu. Que cobrança de falta foi essa. O goleirão tava impedido. Galera, mas ia ser mais um gol espetacular. Nossa. Vem o Hutton. Ele abre ali. Pediu a tabela. Ah, o Wade demorou pra tocar essa bola. Demorou. Mas o Dyer ganha uma. Ganhou a bola. Espirrou. Sobrou pra eles. Olha lá. Valeu a pressão. Valeu a pressão. Olha o Hutton passando. Olha o Hutton passando. Ele dominou. Protegeu ali. Tenta achar lá dentro. A zaga tirou. Vai o Weston. Conseguiu ganhar a dividida. Ficou no Dyer. Vai tentar mandar daqui. Pra fora. Olha o Duff. Antecipou bem o nosso capítulo. Antecipou bem a bola. Ficou no Weston. Vem ele. O canhotinho é bom. Ele espera ali a passagem. Ele avança. Ele avança. A defesa deu espaço. Olha lá o último. Chegando. Olha a bolinha. Pegou o goleiro. É, meus amigos. Zapitou o juizão aí. Fim do primeiro tempo. E um primeiro tempo impecável do nosso time. O time jogou muita bola, galera. Jogou muita bola. E por enquanto a gente vai pro intervalo vencendo. Bola aérea. Ficou no goleirão. E dá pra sair no contra-ataque, hein. Ele já lançou lá no Cooley. Vem o nosso atacante. Puxou. Dá pra tabelar ali. Bola nele. Escapou. Vem o Cooley. Ele botou na frente. Botou na frente. Que jogada. Que jogada. Dá pra fazer o gola. Gol do New York. É gol do New York Futebol Clube. Pro time que não fazia gol e não vencia. Agora é um, dois, três gols. O Salford não tem nada. E o Salford estava invicto até esse momento no campeonato, meus amigos. Mas nós mostramos a nossa força. Tá lá. 3x0. E contando, hein. Vamos lá. Vamos às contas. 52 gols pra ele com a nossa camisa. Olha o Watson. Olha o Watson. Que defesa do Jeffrey. Nossa, o zagueirão chuta a bola pro alto. Mas chegando aí o Salford. Vem o Wade. Nossa, Wade. O que que é isso? Wade. Jamie, o Wade faz um pênalti grotesco, meus amigos. Ele já tá bastante cansado. Tentou interceptar. Chegou totalmente atrasado, meus amigos. Ai, ai, ai. A chance de dar o gol pro Salford aí agora. Vamos lá. Pênalti pra eles. Vamos lá. Jeffrey. É gol do Salford. Gol do Watson. Os caras diminuem. Mas que vacilo do Wade, galera. Nossa, ele chegou totalmente desgovernado no lance. Chegou atrasado. Ai, ai, ai. O Salford agora vai ganhar um combustível. Eles estavam mortos no jogo. Agora a gente recoloca os caras no jogo de novo. Vamos lá. 3x1. Sai aí o Hutton. Boa jogada. Boa jogada. Pediu a tabela ali. Bom lance. Vem o nosso lateral. Tabelando com o Cooley. Olha que grande jogada. A zaga tirou. Vai o Wade ali na disputa. Ele ganhou. Ficou com ela. Nossa, o Wade agora já não tá. Bem no jogo. Já não tá bem. Nosso treinador já chama ali o banco de reservas. Vem a nossa zaga. O Duffy. Tira. Nossa, Duffy. Meu Deus. É, galera. E vamos lá. Vem sangue novo aí. Nosso time bastante cansado. O Wade agora sai. Ele já não tava tão bem no jogo. Vamos lá. Perigosa. Perigosa. Vamos lá. Ai, ai, ai. E a batida. Jeffrey de novo. Isola essa bola. Tira. O Weston no chutão. Temos dois atacantes lá pra brigar pelo alto. E deu certo. E deu certo. Vem o Russell. Vem o Russell. Acabou de entrar o nosso garoto. Ele tá livre. Ele tá livre. Tem o torno lá dentro. É pra ele. E sai o goleiro. Bola aérea. Cruzamento. Nossa, essa cabeçada passou muito perto. Olha a dividida ali. Ficou pro Salford. Ganhou. Vem o Duffy. Nossa, bola roubada ali. Bem no desarme. Sai jogando. Vem o Uton. Ele protege. Vai passar ali o Weston. Pra matar o jogo. Vem o Weston. Pra acabar. Pra acabar com o jogo. Olha a defesa do goleiro. Russell tira a zaga. Não. Entrou o gol. Incrível. Tenta fazer uma falta aí o nosso time. Juiz da vantagem. Vai acabar o jogo. A vitória vai ser do York. Vem o nosso time lutando muito. Vamos lá, galera. Nosso goleirão. Manda a bola pra frente. Vai acabar o jogo. Dividida. Estamos por conta do juizão aí. Sobrou no Dyer. É fim de jogo. O time que não vencia. O time que não fazia gol. Agora arranca duas vitórias seguidas no campeonato. Galera, sensacional. Jogamos muita bola. O Weston gastou a bola. Galera, o Weston gastou a bola. O nosso camisa 10. Vencemos. Vencemos. Abrimos 3 a 0. Tomamos um golzinho. Mais uma vitória no campeonato pra gente. E quem diria, hein, pessoal. O Salford que estava invicto no campeonato não aguentou a pressão do nosso York Futebol Clube, né, galera. E o Weston simplesmente o que ele jogou, galera. O nosso trio de ataque foi muito bem, muito bem. E vamos rever o gol dele aqui, que merece, né, galera. Olha só como que ele surpreendeu o goleiro. E o nosso par que estava lá dentro do gol. Meus amigos, foi uma bomba pro gol, galera. Ele acertou um chute de muita felicidade. Que baita golaço. E a nossa segunda vitória na história veio. E o golaço do Uton também, né, pessoal. Os dois primeiros jogos dele, ele foi mal. Mas esse aqui, depois desse golaço, a torcida vai empolgar, hein, galera. Que baita golaço. Com dois golaços, a gente arranca a vitória. E voltamos então, né, galera. Voltamos aí depois dessa bela vitória que tivemos contra o Salford, né, pessoal. O Salford estava invicto até enfrentar o nosso time. Opa! E detalhe, hein, galera. O calendário aqui já está mostrando que Harrogate é o nosso próximo adversário. E detalhe, tá. Uma das histórias que vamos ter aqui nessa série são as rivalidades, né, pessoal. Então, antes da gente analisar aqui a classificação que o Nottescount está liderando, né. Conforme eu falei pra vocês, a cidade aqui de York tem o York. City, né, Futebol Clube, que está na sexta divisão atualmente, né, pessoal. E aí, o time que faz rivalidade com os dois times aqui de York, né, que fazia rivalidade com o York City e agora faz rivalidade conosco também, é aqui justamente o Harrogate, né. Eles estão na lanterna, eles vão ser o nosso rival aqui na quarta divisão. Por quê, galera? É a cidade mais próxima aqui de York. A cidade mais próxima é justamente Harrogate. Ou seja, teremos clássico na próxima rodada. Mas, pra ficar especial o capítulo do clássico, vamos deixar o clássico à parte, né, galera. Então, esse jogo eu vou deixar pro próximo vídeo. Vamos só ver a classificação aqui como que tá, ó. Que o Nottescount já começa muito bem, né. Com quatro vitórias, um empate invicto, nove gols feitos e quatro sofridos, cinco de saldo, treze pontos. O Krill, Alexander tá ali com dez, o Stockport com nove, o Wimbledon nove, o Doncaster, que é outro time que tem uma rivalidade conosco também, uma rivalidade menor, né, galera. É o outro clube que é próximo ali da cidade de York também, depois ali de Harrogate, né, a cidade mais próxima é a cidade de Doncaster. Então, tem uma rivalidade nossa aqui com o Doncaster também. É, Colchester, Forest Green, Krill, Ekrington, MK Dons, o Assal e nós subimos aqui pra décima segunda posição com doze pontos, né, galera. Então, nosso time deu uma engrenada. Próximo episódio terá clássico. Eles, no momento, são os Lanternas, mas clássico é jogo pegado, né, galera. Então, sensacional. Nosso time começa a engrenar no campeonato e a aquisição ali do Hutton na lateral direita. E o Hutton no ataque já começa a dar bons frutos pra gente, né, galera. Então, esse foi mais um episódio da nossa série aqui do York que tá bem legal, né, galera. Então, mais uma vez agradeço o feedback positivo de vocês aí nos episódios e continue apoiando aqui a série e o canal que tem muita coisa legal pra vir por aí, né, pessoal. Então, no próximo episódio já iniciamos ali contra o nosso vizinho, digamos assim, né, contra o nosso rival Regorate ali e da sequência aqui nas próximas partidas. Vamos até ver o que nos espera, né. Vamos ter o jogo contra eles. A janela de transferências vai fechar. E aí, depois, vamos pegar os times que estão lá na parte alta, hein. O Criu e o Colchester, ou seja, teremos um mês de setembro bem complicado, né, galera. Então, vou ficando por aqui em mais um episódio. Tamo junto demais. Conto com o apoio de vocês com o like, o comentário e o compartilhamento do vídeo pra fortalecer o canal, pessoal. Então, um abração pra todo mundo. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau.